Começa agora mais uma videoaula exclusiva para assinantes da Academia Mapa do Voto com Gilberto Musto. Olá, esta é uma nova sessão dentro da categoria videoaulas. Chama-se Assuntos Monitorados. E o que na realidade significa esta nova sessão? É que baseado nesta interação que nós temos e nas principais dúvidas que vocês apresentam, não apenas no grupo de WhatsApp, como às vezes mandam um e-mail para mim, fazem um comentário nos posts das videoaulas, eu noto que há necessidade de nós tratarmos de alguns assuntos mais específicos e fazer com que você tenha, então, a partir de agora, um discernimento melhor para poder deduzir, concluir e executar este tipo de condição que você nos coloca na academia. O primeiro deles, sem sombra de dúvidas, é qual partido eu vou me filiar. Então, é interessante você perceber que a gente, neste momento, vamos, na realidade, ter de dar um tempo para analisar o que está acontecendo no Brasil. Então, vamos lá. Nós temos partidos que são novos e conquistaram um espaço muito grande. Nós temos partidos que são velhos e estão se dissolvendo. Nós temos grandes líderes que já não mandam mais absolutamente nada no partido. Nós temos pessoas relevantes que prestaram um grande serviço para a população. Todo mundo deu um tchauzinho, agradeceu, obrigado e até logo. Acabou o poder. Nós temos partidos que estão tendo um início da investigação da Polícia Federal. Nós temos partidos que já estão condenados pelos tribunais, os seus membros presos, enfim. Existe realmente um momento de estudo para que a gente, por intermédio de uma maturação normal, podemos avaliar, em mais dois, três meses, o que é que, na realidade, está acontecendo e como é que vai se desenhar este novo cenário. Até por questões de prova de poder. Muito bem. Aí você diz para mim assim, não, mas eu estou tendo um convite, eu quero embarcar nesse partido, no outro. Eu quero dizer para você que o partido analisa você de três formas. Primeiro, você é uma pessoa que, bacana, pode ser um super candidato e vencer as eleições. Esta é a primeira visão que o partido pode ter de uma pessoa ou de você. Segundo. Olá, sou Andréia Oliveira, da Academia Mapa do Voto. Este assunto que você está acompanhando poderá ser assistido na íntegra em nossa área de assinantes. Venha, entre para a Academia e tenha acesso a todos os conteúdos. Clique no link e assine agora. Mapa do Voto. Eleições profissionais no Brasil e América Latina. Mapa do Voto.